Essa gravação realizada ao vivo na roça de Mãe Menininha do Gantuá, Salvador, Bahia, tem por objetivo documentar e perpetuar a palavra da maior yalorixá do Brasil. Aqui estão também gravados cinco importantes toques de alabés, atabaques, executados pelos quatro melhores e mais famosos ogãs da Bahia, que participam de todos os trabalhos no Gantuá. A casa de Mãe Menininha afluem todos os dias centenas de pessoas vindas de todo o país em busca de sua orientação e de suas bênçãos. É também um verdadeiro seminário, onde aqueles que desejam se iniciar no Ile Alaché, o culto aos deuses africanos, aqui se preparam. Mãe Menininha, é uma honra e uma alegria muito grande estarmos aqui junto à senhora. A principal razão desta gravação, que estamos iniciando, é levar aos milhares de seguidores e fiéis dos cultos africanos no Brasil e perpetuar a sua palavra, a sua mensagem. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, se a senhora nos permite. Este cargo e a importância da liderança que a senhora exerce é uma missão que a senhora tem aqui na Terra? Perfeitamente. É uma missão que eu tenho aqui na Terra, a cumprir a mando dos meus que já se foram. A senhora descende de alguma raça africana? E se descende esta raça, de que parte é da África? Sou bisneta de uma preta africana da nacionalidade Ebá Araque, na Nigéria. Mãe Menininha, Mãezinha, nós já ouvimos dizer que este cargo que a senhora ocupa de tanta importância no culto africano é uma herança de família. É verdade. A herança era da minha bisavó, passou a minha tia porquéria, de minha tia passou a minha mãe, Maria dos Prazeres, de minha mãe passou o meu tio Jacinto Nazaré. E de Jacinto passou pra mim. Certo. Me permita, com todo respeito, Mãe Menininha, de fazer uma outra pergunta. Quando Deus, Oxalá, tirar de nossa alegria o seu convívio, a senhora já teria, designado através de Oxalá, através da orientação que a senhora tem recebido, já teria uma pessoa indicada para continuar sua obra entre os homens e outras pessoas da terra? Eu não tenho uma pessoa indicada porque a nossa família passa de pai para filhos, de filhos para Deus. Deus me chamando, quem sucederá o meu lugar com a horta dos orixás, é uma das minhas filhas. Ou a mais velha ou a segunda. Perfeito. Isso, então, prova de que há realmente uma herança de família e uma responsabilidade muito grande que há anos e anos e anos envolve toda a sua geração. A sua roça, ela é visitada, ela é amada por milhares de pessoas. Nós presenciamos aqui a vinda de pessoas de todas as partes do Brasil. Mas existem três pessoas, particularmente, que todas as três, cada uma tem a sua importância muito grande em suas artes. Que é Jorge Amado, Donival Caymmi e Vinícius de Moraes. São pessoas muito conhecidas, respeitadas e amadas pelo que tem dado de contribuição à humanidade com a criação de suas obras. O senhor Jorge Amado atravessou literatura o senhor Vinícius através da sua poesia tão linda e o senhor Jorge Amado através da sua música tão sublime. Três amigos do meu coração. Três amigos do meu coração, da minha confiança. O senhor Jorge, apesar de não ser da nossa roça, mas é de uma casa e irmã da nossa. E considero como amigo, filho e pai. Jorge Amado. O Dorival Caymmi também faz parte na mesma roça em que o senhor Jorge Amado faz parte. Porém, considero também como um amigo e um filho do coração. E o Vinícius de Moraes é da nossa casa. É um filho querido, amado e de toda a inteira confiança. Todos três para mim. Mãe, só de compreender que eu fiz essa pergunta, existem milhares de pessoas que vêm todos os dias. Mas é muito importante para a divulgação da sua obra que todo o país saiba que pessoas como o Jorge Amado, que são pessoas muito conhecidas, Dorival Caymmi e Vinícius, também estão irmanadas na mesma crença, na mesma fé. Sendo a senhora a maior autoridade no assunto em nosso país, presidente de honra e fundadora da União Brasileira de Estudos e Preservação dos Cultos Africanos, entidade que foi inspirada na Sociedade São Jorge Ebel Chorce do Gantuar, que foi fundada em 1849. Gostaríamos que a senhora deixasse, para terminar, essa talvez seja a parte mais importante da entrevista que estamos fazendo. Talvez não é realmente a mais importante. Nós gostaríamos que a senhora deixasse aqui a sua mensagem de fé. Algumas palavras que sirvam como orientação para gerações futuras. Naquela sua palavra que vai trazer fé, coragem, e vai dar mais forças para que a geração acredite realmente de que existem coisas muito maiores do que tudo isso que está acontecendo aqui na Terra. Isso é muito importante para essa juventude que está se formando hoje. A senhora entende? A palavra de fé em Oxalá, a palavra de fé em Deus. A primeira palavra para mim, e eu digo para todos, quanto é que estão presentes, é amar a Deus sobre todas as coisas. E na seita do Canongré, há o nosso pai Oxalá. Porque na seita africana, ele chama-se Orixá Nila. É o santo dos altos. Este pai, nós adoramos no céu, na terra, em toda a parte em que nós vivemos. Tendo a fé, tem que adorar a ele. Sobretudo, seja na parte africana, ou não, Deus. Não é, senhor? Deus está acima de tudo. Então, Deus está acima de tudo. Tendo a fé, tem que adorar a ele.